Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais uma aula do curso de Python para a inovação cívica. Hoje a aula vai ser um apanhado de tudo que a gente viu, então vai ter seletores, vai ter expressões regulares, vai ter HTML, vai ter requisições, vai ter um bocado de coisa, análise de site, então vamos logo para a aula. Vamos construir um raspador para KETT só usando Scrape? Para começar a gente tem que configurar o nosso ambiente, então lá nesse repositório, que é o repositório de raspadores do querido diário, a gente indica como que você pode configurar o seu ambiente com Linux ou Windows e a gente vai criar uma spider nova, um raspador novo e os raspadores ficam nessa pasta e a gente vai criar um novo arquivo que é o BAKTT. Bom, primeiro a gente vai precisar fazer umas configurações iniciais na nossa spider, eu falei lá atrás que o querido diário tem um pouquinho mais de coisa do que aquela spiderzinha simples que a gente fez para ver como é que era o Scrape, mas não é tanta coisa assim. A gente vai precisar primeiro de uma biblioteca que manipula tempo, datas, etc. E da spider base que está definida no querido diário, essa spider já tem várias funcionalidades que são úteis demais e todos os raspadores devem herdar dela. E ela herda da Scrape, como já falei lá atrás, que é necessário. O Território ID, como a gente já mencionou em outras aulas, é o identificador do IBGE do município de Caetité e a gente também tem, a gente necessita primeiro da manipulação de datas para definir esse datetime.date, que é a data inicial da publicação dos diários nesse sistema. A gente vai, antes de começar a raspar, a gente tem que ir lá e ver qual foi a primeira data disponível para poder ficar aqui como uma coisa fixa. E é importante que seja o datetime.date porque permite operações com datas, é muito legal. E para finalizar, está aí a nossa URL inicial, né? Tá, beleza. Como é que a gente vai extrair... A gente viu como é que a gente extraía, né, de Caetité, uma informação de uma das linhas. Como é que a gente vai extrair cada linha isoladamente? A gente vai usar o for para poder iterar sobre cada uma delas. Beleza, a gente já sabe que o método parse é o método padrão do scrape, né? Então a gente vai declarar ele. Nosso primeiro uso de seletores por XPath em scrape é aqui. A gente vê que a response tem um método XPath e a gente pode passar um string, que vai ser o nosso XPath. Aqui a gente está selecionando todas as divs que tem id igual a edições, que a gente viu que só era uma. E dentro dela todas as ULs, que são as nossas linhas. Só que lembra que tinha um cabeçalho? Aí a gente está especificando uma condição que é queremos as linhas que tem o cabeçalho, que tem a classe diferente de grid, para a gente excluir o cabeçalho. Agora, vamos ter vários elementos, cada linha. E o for permite que a gente itere sobre cada elemento dessa lista. A gente tem lá vários elementos, que vamos dar o nome aqui de additions, e cada linha vai ser uma addition. A gente vai para uma, executa um bloco de código, vai para outra, executa o mesmo bloco de código, vai para a próxima, até acabar todas as additions. Para começar a extrair coisas de cada edição, de cada publicação, a gente vai criar um XPath relativo. Por quê? Cada addition é um elemento que está lá dentro da página. Só que, a gente botando um ponto na frente do nosso XPath, a gente quer dizer que o nosso XPath é relativo ao nó atual que a gente está, o elemento atual que a gente está. Então, a gente consegue pegar, a partir do elemento ul, o segundo elemento li, depois, dentro dele, o elemento a, e o atributo href desse elemento a. A gente usa o método .get para poder extrair o conteúdo, o texto daquele elemento. Então, o href vai ter lá o link que a gente quer. Então, a gente usa o .get para pegar a string do link, não mais um objeto. E, depois, a gente vai extrair o número de edição, usando expressões regulares, normal. Tem lá o edição número. A gente só quer capturar uma sequência de dígitos que vem do lado de edição número. Então, a gente está botando um grupo, um agrupamento, e selecionando o primeiro grupo, que é, se fosse grupo zero, seria o casamento completo. Grupe um é o primeiro grupo que está ali, entre parênteses. Então, a gente só vai pegar os números que estão ali. Agora, a gente vai selecionar a data. A data, ela fica no primeiro, li, e a gente vai pegar o texto que está dentro do elemento a. A gente vai dar um get, mas a gente vai dar um strip. Para quê? Para que a gente remova qualquer caractere em branco que possa ter sido inserido, seja por erro, ou qualquer motivo da formatação do site, para a gente ficar somente com aquela data que está ali. E aí, a gente vai usar um método que pode converter uma data num certo formato que a gente descreve, e vai converter essa string em formato de... em objeto de data, né? Em objeto de tempo, na verdade. E depois a gente usa um outro método, que é o ponto date desse objeto de tempo, que converte para a data, para a gente ter aquele item que a gente consegue manipular legal. Tá, beleza. A gente já... a gente já conseguiu extrair tudo que a gente precisa. Agora, vamos salvar os itens, né? Lembra que a gente usa o yield, bota o item e tudo mais? Pronto. Aqui, a gente vai ter que importar um padrão de item que a gente tem, que é o gazete. É uma classe que a gente vai preencher ela, vamos dizer assim. Lá no... dentro do for, a gente vai colocar o yield. Lembra que o yield pode ser... pode retornar mais de uma coisa? É por isso que é interessante. A gente está aqui. Se a gente botasse um return, na primeira iteração do for, ia encerrar aqui a nossa execução. Com o yield, a gente pode retornar vários itens, mesmo dentro da... mesmo dentro do... da execução do for. Então, isso faz com que nosso código fique bem legal utilizando esse yield. E aí, a gente está preenchendo o campus, né? Do item gazete, com a data que a gente extraiu, o número da edição, as URLs que podem ter, no caso, só uma, para aquela publicação, e também o poder, né? A esfera de poder que a gente viu. No caso, para esse... para a Caete Té, é somente o poder executivo mesmo. Não encontrei nada de câmara, de vereadores e tudo mais. Então, fica só o poder executivo aí. Tá, beleza. Mas a gente viu que a Caete Té tinha umas páginas lá, né? Não sei se deu para observar. E aí, como é que a gente pode pegar todas as páginas e não só a primeira? Vamos praticar o que a gente aprendeu para poder analisar como é que faz essa paginação? Agora, a gente vai ver como que são as requisições para fazer paginação no site de Caete Té. Primeiro, vamos abrir aqui a aba de Network e acessar o site. A gente vai ver que tem links para diários de 23 do 4, 14 do 4, enfim. E vamos clicar aqui na página de próxima e ver que tem essa requisição aqui que adiciona um IPG igual a 2 na request on get. Vamos dar uma olhadinha na responsa. Abrir em nova aba. E vemos aqui que, beleza, as datas estão mudadas, de fato. A gente podia já puxar esse link aqui para o Scrape Shell e a partir dele testar. Vamos adicionar aqui a URL. Dessa vez não precisamos nem criar uma request. A gente pode passar a URL direto, já que é um get normal. E aqui vamos dar um view response para que a gente veja. Beleza, o HTML está aqui. A gente poderia verificar, aquele processo todo, verificar se os links são os mesmos, se está funcionando e tudo mais. Está aqui, 8 do 4, 8 do 4. É o mesmo arquivo. Então, a gente está validando aqui que essa requisição, de fato, é a requisição importante e que a gente pode usá-la para fazer a paginação. Vamos testar uma coisa. Vamos ver se a mudança para a próxima página bota pg igual a 3. Beleza, tem pg igual a 3. Aqui apareceu esse docs. Talvez seja útil, talvez não. Posso fazer por aqui para a gente ficar registrado. Aqui, nesse caso aqui não apareceu. Isso aqui seria só um fragment. Ele não iria fazer nada demais. Vamos ver uma coisa. Como é que a gente vai encontrar esse próxima aqui. A gente tem aqui, por exemplo, uma div de pg, uma div de próxima. A gente consegue encontrar que é um A com um HF, edições e pg. Então, isso daqui já deve ser concatenado com a URL que a gente estava usando. Ele só coloca isso no final. E bora ver se esse link aparece na última página. Porque se ele não aparecer, é o recado que a gente pode dar para a nossa extração de que ele não tem mais próxima página. E, de fato, é o que acontece. Ele é acinzentado aqui e não tem mais o efeito de passar para a próxima página. Então, eu acho que agora a gente já tem tudo que é necessário para a gente fazer uma boa paginação segura no Scrape. Beleza! A gente tem uma boa ideia de como deve ser feita essa paginação. A gente tem que encontrar aquele link que vai para a próxima página concatenar ele com a nossa URL. A gente vai repetir esse processo aqui que a gente fez de extração de itens que é idêntico para todas as páginas. Mas, quando chegar na última, o link não vai estar lá para a próxima página e a gente tem que parar a execução. Então, antes de tudo, a gente vai fazer uma coisa. Como essa paginação pode ser bem extensa, a gente vai colocar uma condição de parada para caso eu tenha colocado um filtro de data inicial que não seja a primeira data disponível do raspador. Porque, se por exemplo, se eu botar para raspar datas dois dias antes de hoje, dois dias atrás, eu não quero que ele faça as paginações desnecessárias e cause dano. Dano não, mas um uso mais elevado do que o necessário para o servidor. Então, a gente bota essa condição de parada e usa um return para encerrar a função, no caso, o método passe por ali. Aqui é a nossa identificação do link, certo? A gente não criou o XPF de fato, mas a gente deu uma olhada ali em como seria. Então, aqui a gente consegue pegar aquele href e a gente vai agora verificar se o link existe. Se o link não existir, a gente não vai gerar uma nova requisição. Mas se ele existir, a gente vai criar uma request. Lembra quando a gente estava fazendo as coisas no script shell que tinha o objeto script request? Pronto. É esse. A gente vai ter uma URL ali para inserir e a gente vai usar o método URL join da response que vai concatenar ali o domínio da nossa resposta com um novo final, que é o que a gente está conseguindo ali no href. E o callback. O callback é importante porque a gente pode fazer outros métodos que não só o parse. A gente poderia ter outros métodos. então se tiver páginas diferentes, como a gente só tem uma página que só tem o mesmo padrão, a gente só precisa de um método para ela. E aí o callback indica qual é a página que a nossa resposta vai ser interpretada depois que a gente obtiver essa resposta. E aqui a gente consegue ver a execução desse maravilhoso raspador que a gente fez e que ele passa alguns minutinhos aí e consegue pegar todos os documentos até chegar no final. Foi uma aula um pouquinho mais extensa, mas a gente viu aqui como que... a gente viu o apanhado de tudo realmente que a gente tinha visto antes desde o começo da criação da Spide até o final e a execução dela. Então é uma base muito sólida para a gente conseguir fazer próximos raspadores no querido diário ou em qualquer outro projeto que apareça por aí. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho